Será que é o último agora? Joana Dark libertou o Leão e fez o exército inglês baterem e retirar. Mas quando os ingleses recuaram, se tornaram um obstáculo para o Delfim Carlos. Ele precisava de um caminho livre de Chinô a Haas, onde seria coroado o reino. Perto da cidade de Paté, os ingleses procuraram se reagrupar. Mas Joana Dark e seu exército francês se aproximaram. A Batalha de Paté. Até na morte você quer fazer questão de desnobar os status? Perseguidores desde o Vale do Vlour pela caçada implacável de Joana Dark, os remanescentes das forças inglesas fugiram para a segurança do norte. Em Paté, o exército francês garantiu que eles nunca conhecessem a segurança. Os ingleses estavam fugindo do Vale do Luar. Enquanto eles recuavam para o norte, uma vanguarda francesa estava em seu encalço. E aí, eu só não viu ainda mesmo. Se eu ficar barato, talvez eu pegue. Agora que eu não tenho salário, é bom, não precisa ir gastando. Fora de posição, os franceses sofreram um ataque surpresa da retaguarda inglesa. Cadê a Joana? Um destacamento de arqueiros ingleses bloqueou a estrada com os status, uma medida eficaz contra a cavalaria. A vanguarda francesa tinha que limpar o caminho se quisesse chamar reforços. GNA, a estratégia de vocês, só esqueceram de uma coisa muito importante. É uma ponte atrás de vocês. Eu tento atacar as caras por trás dos meus cavaleiros preferidos. Eu senti isso. Com a estrada livre, o exército francês pôde trazer reforços para aliados próximos em segurança. O que eu vou precisar aqui? Arqueiro, muita fantaria. O exército francês pagou seu aliado e recebeu um destacamento de reforços. Só isso? Mais um monte de arqueiro. Fantaria com os gás. Ah, esse aqui é besteira também? Se eu soubesse, eu ia pegar só esse. Ao ouvir o grito de guerra dos ingleses vindo da direção da aldeia de Saint-Sigmund, os franceses foram alertados da posição inimiga. Eu vou dar uma volta aqui, porque eu tenho que tirar as arqueiras. Os franceses recapturaram Saint-Sigmund e prepararam-se para se encontrar com Joan Andá. Mas um grande destacamento inglês havia criado um bloqueio, enquanto essa força existisse, a vanguarda francesa não seria capaz de encontrar Joan Andá. Primeiro eu preciso julgar o tamanho desse bloqueio, ver o que a gente vai precisar. Dá para dar a volta por aqui, mas tem muita fantaria e ainda tem uma catapulta, vou pegar para os dois lados. O exército francês vislumbrou a chance de aumentar seus números e enviou o pagamento ao seu aliado em troca de reforços. O que vocês podem matar antes de a gente chegar na frente daqueles caras ali? Obrigado. Como assim você está me vendo? Aquele pode ir aqui. Então vai, cavalaria. Agora limpa. Opa, se fala dela. Opa, se fala dela. Com a retaguarda eliminada, as forças inglesas restantes tentariam escapar do vale pela cidade de Patrona. Três regimentos inimigos convergiam para a cidade ao longo de três estradas principais. João não tinha que deter os regimentos nas estradas ou correr na frente para fortificar Patrona. Com a retaguarda eliminada. Com a retaguarda eliminada. Acho que eles são os movimentos, né? Se for nada eu estou indo em cima deles, né? Com a retaguarda eliminada. 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 Ok Eu aposto que eu controlo isso aqui, mas... precisa? Vamos lá, vai Muito arqueiro, não vou pedir mais arqueiro não Tem ouro aqui, posso mandar os caras pegar o ouro e é isso Reforços infinitos, fora que tem a galera aqui também Boa tarde, senhores Quando as forças da valente Joana Dark entraram na cidade, o povo de Patei uniu-se à sua causa Agora acho que os ingleses vão precisar de mim, para eu vir e pegar a cidade Tem uma galerinha pegando ouro aqui, mas o foco não é mais... É ouro a gente Vou pegar força por aí Com âmbito Com âmbito Com âmbito Com âmbito Tá perto que não consiga puxar ainda de força fazendo isso Capacidade de população é insuficiente Pô, antes eu tinha capacidade de população? Não tinha F*** hein Home, Oil, Sea Toast. Toast, Yalo, Raiz. En besoin. Alerta, boa noite. Averta, para vos servir. Cuida. Besoing a fazer? Lors Batidja se estui. Ache, Companion. Nos alans. Piede, built. Sex, puidante. Vien ordonné. Piede, Companion. Aparmé. O.I.L. Perfec. Alorson. Poison. Aparmé. 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 Tem uns tesouros aqui embaixo que dá pra pegar De pedra não precisa Eu só preciso de ouro, eu já tenho as casas pra pegar crescimento que eu posso falar Vai todo mundo pegar ouro Vai ser bonito hein, vou dar a volta com a cavalaria por baixo Ou melhor, a cavalaria tá mais... Ah, os dois raminhos é longe pra caralho Dá a volta com a cavalaria por baixo Vamos chegar aqui nessa ponte A gente pega eles Parece ser um sanduíche Pra ficar bonito Pô, eu acho que tinha que estar lá na frente, na ponta de lança Nossa, como é que eles vão usar toda forma sabida? Tem que esperar se passar um pouquinho da ponta aí, porque eu tenho melhor arquivo pra usar Você não pode saber? A gente tem que esperar Vá de fracar Vá de fracar Compenhão Vá de fracar Compenhão Vá de fracar Compenhão Vá de fracar Compenhão É Partindo Aqui, pode se aproximar mais Eles estão chegando na ponte agora Bastante infantaria, hein? É só infantaria que você tem? Se for só infantaria, amigo Você vai ter um problema sério Agora vai Nossa, vai ser muito bonito Lá vem ela por trás Meu Deus, eu tenho que estaria Fudeu Já era, sem misericórcio e sobreveitos Achou errado, Otávio Depois de uma perseguição intensa e uma batalha acirrada os franceses esmagaram o instante do exército inglês, frustrando sua retirada desesperada. Agora, a triunfante Joana d'Arc podia levar Carlos em segurança à terraz para sua coroação como rei da França. Tamanho da lança da criança. Let's go! Cirurgia medieval. Ah, isso aqui é hardcore, vambora. Isso aqui vai ser hardcore. Os soldados medievais eram brutalmente feridos em batalha. Sua chance de sobrevivência estava nas mãos dos cirurgiões barbeiros. Os cirurgiões barbeiros é muito bom, pessoal. A gente faz barba e tira o rim. De cortar cabelo a amputar membros no campo de batalha, o trabalho de um cirurgião barbeiro era variado, assim como suas ferramentas. 600 anos atrás, a cirurgia foi muito diferente de hoje. E esse é um dos kits que os cirurgiões de então iriam usar. Por exemplo, amputações. Esse kit foi usado para cortar a pele. Então você precisa passar a pele. E esse é o que eles usam. O que eles não tinham na época, foi anestesia. Pois é, né? Pequeno probleminha aí. Apesar de realizar cirurgias importantes, os cirurgiões barbeiros não tinham treinamento formal. O que eles aprendem, eles aprendem no trabalho. E o lugar onde eles praticaram o mais foi a batalha. Essa também foi a época em que novas técnicas cirúrgicas foram criadas. Principalmente quando se tratava de salvar a vida de um futuro rei. O príncipe Henrique, de 16 anos, foi ferido na Batalha de Shrewsbury, enquanto lutava contra rebeldes na tentativa de derrotar seu pai, o rei Henrique IV. O arroa penetrou a sua perna direita e se torna a base da sua espalha. Ele era muito sorte de que ele não o matasse de repente. O príncipe Henrique arrancou a flecha com as próprias mãos. A haste saiu, mas a ponta ficou alojada em seu rosto. Ai! Eles precisavam pegar essa alça antes de um assassinato que a infecção o matou. Ao resgate, o famoso cirurgião John Bradmore. A maior cara já registrado na história. O que fez para salvar a vida do príncipe, incluindo uma imagem da ferramenta que criou para extrair a ponta da flecha. Em seguida, o parafuso é girado para expandir o bico, prendendo-o dentro da ponta da flecha. E então, sempre tão lentamente e lentamente, você extraita, fazendo certeza que você não perde-o em seguida. Eu estou ameaçada pela habilidade que teria sido necessária para fazer isso sucessivamente. Eu me lembro de que isso se tornou quando isso surgiu. Isso é louco. O jovem príncipe sobreviveu para se tornar rei Henrique V, herói de Azincor. Mas talvez os verdadeiros heróis da medicina medieval tenham sido os cirurgiões barbeiros que salvaram inúmeras vidas no campo de batalha. A batalha de Patei foi um desastre para os ingleses. Os franceses dizimaram seus arqueiros e expulsaram as tropas inglesas do Vale do Loire. Agora, para Joana d'Arc e o Delfim, o caminho para Haas estava nisso. Vem, sua luta para a irmã de Raimhak? Reines, França. Pô, nossa que vcs. Que vcs. Vendida aos ingleses e julgada por heresia. Foda, né? Mas tudo isso é recompensa. Ela passou seis meses trancada em um calabouço aguardando seu destino. O rei Carlos, que devia sua coroa a Joana, nada fez para ajudar a libertá-la. Foi declarada... Culpada. Em 30 de maio de 1431, Joana Dark foi trazida para a praça do Velho Mercado em Fulham, onde foi queimada na estaca. Ah, igreja católica, raiz e... Ela tinha 19 anos de idade. Mas o que a Dama de Orléans havia começado não poderia ser negado. Suas vitórias foram as primeiras em uma série de triunfos para o exército francês. A liberdade estava próxima. Graças à liderança dos irmãos Jean e Gaspar Bilho, o exército francês se tornou especialista com os de artilharia e se tornou uma força de combate disciplinada e moderna. O rei Carlos estava pronto para um ataque importante contra os ingleses. Ele jurou retomar a Normandia. A vitória, a cidade está passando como um dia. Retomada da Normandia, 1437. Era 48? O advento das armas de pólvora Tinha iniciado uma nova era de guerra Enquanto o exército inglês ainda dependia do arco longo Os franceses tiveram uma oportunidade única de dominá-los O exército do rei Carlos VII Logo teria acesso à artilharia mais avançada da Europa Graças aos artilheiros mestres Os irmãos Bilhu Enquanto os irmãos desenvolviam suas armas O rei traçava planos para seu uso Ele traria a Normandia de volta ao contrário O controle francês Pode deixar A primeira fase do plano do rei Daria aos irmãos Bilhu Tempo suficiente para aperfeiçoar seus canhões Ele encarregou seu exército De reivindicar uma base de operações O que é que eu conheço aqui? Puxa aí Eu me fui de esse lado aqui O que é que eu ganho uma faculdade? Tá lá. Tá lá. Alonso, Alonso! Com a cidade sob controle francês, os irmãos Bilhaut agora tinham a universidade e sua própria oficina de cerco à disposição. Seu próximo objetivo era aprender tudo o que podiam sobre as recentes inovações com a mistura da mais potente pólvora. Pesquisa química. Alonso, Alonso! Enquanto o exército esperava novas armas, eles se mantinham atentos a qualquer ataque inglês na cidade. Pesquisa química. Nossa, que milagre essa missão tem coisa marítima. Eu até esqueci de falar, eu já tava pensando nisso. Que, meu, a gente jogou várias campanhas e nenhuma delas teve foco em... em armas marítimas. Ah, eles estão no caminho. Não tem necessidade. Que forte, então, tem necessidade. Não é como se eu não fosse fazer esse palácio aqui. Aumento 100% de raio de visão e consegue vir em filas furtivas. Pesquisa no caminho. O que é que eu tenho que fazer? Os balões foram destruídas. Oh, sim! Todos os balões foram destruídas! Sim! Todos estão lá, Alonso! O cara é mano de comércio, só tem comércio marítimo. Parece que... Não, tem uma nessa região aqui... Tem que fazer um batedor pra dar uma olhada lá. Fazer uns dois, vai dar uma olhada nessa ilha aqui. Um grupo de soldados ingleses se aproximou da base francesa com a intenção de retomar a cidade. Com esse tamanho, eles vão retomar nada. Tem algum mosteiro aqui? Não, né? Um grupo de soldados ingleses se aproxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acabou a perda por enquanto Foco no ouro Nossa, 1500, 1500, meu deus Parece que vai reduzir em 60%, só posso fazer depois pegar a mina ali mesmo Tá doido cara, bagulho cara da porra Práinte Seis Prato, precisar Prato, precisar Você não foi lá fora dele para atacar Tocha no nariz Bem que acho que era melhor fazer essa parada aqui Que eu usaria o palácio vermelho De defesa, já que eu estou com pouca pedra agora Mudanças nos projetos Eu estou esperando os comandos Um hospital à Bastille Eu estou esperando o meu necessário próximo O que vocês estão esperando? Arbalétriar nosso rei Valeu, eu vou lhe apreciar Vocês vão apreciar Sejam prontos Sejam prontos Sejam prontos Sejam prontos E os quais são? Eles são o mestre de liga Com o ouro também... Enquanto não temos a mina que eu estou a partir de pegar... Évidement, à part Meng. Soudar, l'heure est venue depuis 6... J'attends les ordres de l'ancienne. Soyez l'heure, je fais vos commandements. Reste tous envoiés. Arme aux... Soudar, au moins des fesses. Soudar, venez. Point de repos pour l'air. Regal, au lieu. Ce sera moult bien assouvi, verrez. Ce sera moult bien, bien, je le vais faire. Prêt pour faire les comme enfants. Où doit-je traer ce carrel? Vem, venez, venez. Ah, bien, bien, je le vais faire. Soudar, assistez-le. Qu'a ton plaisir et ordonnance. Râle, venez, venez! Voyons les commandements qui nous adviennent. Où voulez-vous que j'arrive? Venez, 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 venez! Je n'ai plus besoin. Vem, assure comme ! Je suis maintenant un double feu. Oui ! Ho bien, assure à l' Bone Scratcht d' falei, T'-Los ? Quoi du les oreilles de fire, t'es respою ! Je reprends ! Je suis responsable ! Je suis responsable ! Oh, je cherche les forces! Auify ! Eu devois prendre la bombarde, Abraço, eu não consigo fazer outra É, eu tenho uma oficina de cerca Vai demorar horrores pra terminar de fazer isso Oh, isso Sois Point de fourbisser vos bastons, nos assuntos Sois Jacqueline à vos... Souda, allons nos dérouiller, les gangs Nós somos soldados para nos dérouiller, Will Eu lhe emprego à sua vida Souda, allons! Enfantem-me! Nós somos soldados! Descubri-se! Descubri-se! Vamos! Nossos Cadê meus batidões maravilhosos? Francês, os Irmãos Birru tinham acesso a uma abundância de ferro para seus canhos de canhão. Mas ferro não é um recurso do jogo. A galera da madeira que está aqui, bom trabalho para vocês, vamos lá. Vou gastar tudo que eu tenho aqui para comprar pedra para tocar melhoria de canhão. Vai destruir toda essa pagaça aí. Vai destruir toda essa pagaça aí. Vai destruir toda essa pagaça aí. Aqui eu vou precisar fechar essa mina porque eu perdi essa mina que veio da bosta. Está batedor. Dá uma bizoela para cá para mim, agora que está de boa. Vamos lá. Enfim o Soudan! Tem que refazer esse lado da direita que é agora Depois consegue por aqui, tacar a linha Eu tenho que bloquear A gente meio está de boa Eu tenho que bloquear A gente meia isso aqui Eu vou Eu vou Eu vou Serão Caralho, olha o cavalo aqui mesmo. Era para passar por aqui. Já pegou o que eu queria saber. Ok, agora o portãozinho aqui de pedra. Dois para casos de ataques. Deve ter que fazer mais gente para ajudar a defender as defesas aqui. Aqui em baixo eu espero que não venha nenhum ataque. Que senão fodeu. Embora tenha alguma construção deles aqui. Aqui em baixo eu espero que não venha nenhum ataque. Aqui em baixo eu espero que não venha nenhum ataque. Eu espero que não venha nenhum ataque. Seja explosivo contra a poderosa força da pólvora. Seja explosivo contra a poderosa força da pólvora. Seja explosivo contra a poderosa força da pólvora. Um pouco de avisamento, Soudar. Se somos soldados para te sofrer. Seja explosivo contra a poderosa força da pólvora. 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 Não tinha que ser explosivo contra a poderosa força da pólvora. Vem pra cá, canhões, que a gente vai tentar atacar aquele outro lugar agora. Vamos testar vocês aqui agora. Tá todo novo. Tá todo novo, velho. Os famosos lobos protetores de ouro, né, velho? Esse cara aí não te pausa, velho. Esse cara tava atacando em tipo pose, velho. Sim, pecha continente! Vamos, sem atingir! Nós temos um porto, vamos! Vamos, sem atingir! Enjardar isso, enjardar! Tudo está ordenado. Isso, enjardar! Acabou o ouro. Acabou o ouro. Então, vamos limpar essa floresta aqui. Enquanto isso, eu vou pegar três, quatro de vocês. Pra deixar vinte pegando alimento. Isso será muito bem a sua vida, verão! Suda, vamos nos derrubar os gatos! Orça! Vem a vocês, velho? Certo! Isso é bom, mestre! Suda! Nós somos soldados para precisar! Vem! 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 Espere chegar perto ai... Não tem que esperar nada, vamos! Vem! 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 Tu só powers! Su во... Ele é umajutina! So vai essa чуть! Reposentisse tudo 함께 aqui?! Vem! Vai! Verão tira algo a nossaPR! É! Tudo mesmo o objetivo! O que você fica? Weather! intelligent! Puts. Por que de mim fantasma precisa passar ai e você que é uma artilharia ta passando? Oh deus. Agora já foi né? Os engins de siège são prêts. Engins de siège assis. Tudo é ordenado. Os engins são prêts. Cês tui vai entreprendre. Cês tui vai entreprendre. Três tui vai entreprendre. Três tui para os direi onde você quer. O hotel a passando. Tudo é ordenado. Engins de siège assis. São engins. Souda. Três. Vos gostos. Vos gostos. Eu vou ser louado. Obéis. Pega esses pontos de sagrado aqui. E assim. Os engins de siège assis. Os engins se meurem. Os engins. Tudo é ordenado. Os engins. Os engins. Os engins. Os engins. Eu me inclinarei. A vosso plenar. Ainda. Ta chegando mais artilharia. Todo mundo. Algum ataca isso aqui. Vou escrever essa base direita depois aqui. Que os atacos aqui para. E morreu todo mundo já. O Senhor! O Senhor! Avançou! A porta mão! E o Senhor! Joua você me pode pegar! Ah, eu vou! Tudo isso... Vou pegar o nosso pont, estou aqui na frente Tudo é ordenado! Tudo é ordenado! Vamos fazer isso. Vamos, só o bairro, você vai at? Bairro! Vamos, vamos! Vamos, vamos. Eu estou, senhor, cara! A luz. Eu vou te manter a morte. Salvando? Depois de arrasar o porto do rio, os soldados franceses apreenderam um estoque de madeira de alta qualidade que podia ser usado para armações de canhão superiores. Mercado, venda alimento que eu estou com 17 mil só. Pouca coisa. Hummm... Reduzir o tempo de recarga do Besteiros. Mais amadora para as artilharia. Dano de carga. Bufino lanceiro pode ser. Opa, opa, opa. E o que é isso aqui na frente? O que é isso que vejo com os mazolinhos aqui? Uma muralha? O bote de carico... Qual é isso aqui? O tanhão pode ser um pouco ignorante, as vezes... F*** Nós vamos desconfiar! Nós vamos desconfiar! Nós vamos desconfiar! Ok, ok Talvez eu poderia fazer mais um... Esse canhão e atacar outra base só com esse arqueiro aqui Eu não entendo nada! Vem! Aqui é um dos caminhos para chegar lá na... Na muralha, né? Olha lá os lobos protetores de... De ouro de novo Que é e se presse, meus preiros! É desaguts! As antes de subir, eu não entendo que o desmães! Os homens vão se devotar! Os homens vão se extender! Ah, não entendo? Tá certo! Isso, como nós comiamo! Presos mais são os mortos! É umaetzung de mães doces! Os homens vão se meurem! Opa, já matou e perdido aqui atrás Talvez seja bom levar essa relíquia lá para a costa É só pensar em querer ir para outro lugar que vocês aparecem do lado oposto Qual que é isso que eu tinha um ponto aqui? Dos membros de produção das artilharias Tá bom Eu só vou indo aqui, se a gente tiver destruído a muralha, já dá para fazer Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ah não, bicho, ataca tudo aí, mano Onde é que aquele aldeão ele está indo ali? Tá bom Vamos fazer alguma coisa difícil, velho. Nós nos enxuayamos, velho! Cesta vitória! Suive o engin, Soudar! Soudar, nós temos nossos comandos. Vê! Vê-se os comandos! Vê-se suas armas e lê-las! Eu obedei a sua vida. Eu lhe curto. Engin de siê, Will, aberto. O Aldeus subiu aqui pra nada, aparentemente. O exército francês marchou na direção das muralhas formidáveis de Rouen, prestes a iniciar seu último ataque em um dos principais replicos ingleses. É o exército. E aí E aí E aí E aí E aí Depois a gente junta todo mundo e ataque pelo meio, velho. Chegou outro canhão aí? E aí E aí Se não tiver muita gente, essa galera que saia mais impar, velho. Segure o engin de siêge. Envoie! Com o combate vencido, o comércio podia começar com o assentamento. E aí 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 Sando, guarde vos espécies, partem para você! Sério, mano? Só vou voltar mais para a corrida dos urs de vareira, para as espadas e vai morrer, com certeza Esse aqui está vindo de dentro da cidade, acho que os ataques vão parar depois que eu vou pegar a cena da galera O primeiro para eu parar então é atacar pelo meio de todo mundo Se você está aqui não vai parar na inferno Mas eu preciso destruir essa ideia de que ela é pesada Pode voltar Tem que ver que é devidamente colocada Tá lindo de ver esse povo Tem que ver que é preciso Falta do meio ali Tchêni, tchêni, tchêni Tchêni, tchêni Tchêni, tchêni 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 Soudar, venha aqui os... Um continente... Vamos lá! Os engins de cielos estão prontos! O que você me envolve? Eu vou fazer o seu comandamento. Quatro anos de voz de mim. Ah, e você fazer para mim uma... muralha? Isso será muito bem a subir, verei. Eu vou fechar ali, porque se eles vieram daqui... Beleza, canhão. Vai lá na frente, faz a festa. Bate em todo mundo, né? Obede ao valor da virtude. Vem seguir. O que tem lá o valor da virtude? Aqui tem uma helicadinha... O maior do que você o viu. São 2... São 1... Eu vou levar 3 mercadores, para a rota comercial... Próximo, porto-vou. Ciel, não? Vostre vouloir, ainsi será obéi. Sois prestes, mes frères. A bon sens, fratrimé. J'attends vos advices. Bien, bien, je le vais faire. Ce sera mult bien assouvi, verrez. Engin de siège, assis. Les engins se meurent. Voyez tous. Nos accomplissons vos ordonnances. Souda. Voyez avant. Mais ce n'est de... Allons, non. Tout est ordonné. Maintenant, extravamayons la voie. Je le souhaite, les rêves vavonnants. Tout est ordonné. Bien, on s'attaque. Nos accomplissons vos ordonnances. Engin de siège, assis à l'engin. En la voie. Les engins se meurent. Oui, la part main. Bien. Enchant de siège, sa faute aller. C'est une merveilleuse victoire. J'en ai besoin de prochaine. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. J'attends vos adultos, il serait. Si fais-je incontinent. J'attends vos vampires. Ainsi soit-il. J'attends vous. agora contavam com todas as vantagens disponíveis na produção de suas águas. É o que precisasse, né? Porque elas já estão limpando o mapa inteiro, não é? Tem tudo aqui. Antifantaria, Anticirco, Anticonstrução... colors e sombra. Os tempos e são prontos. Os tempos estão indo. Os tempos estão retrasados! Os tempos estão em queimados! Não. Seríamos cumprir. Sois cumprir. E aí Só mora Caralho, já tem outro... Os Osterpicks. Vamos dar os Arqueiros para lá. Eu contarei que vai ser mais gente. Meu Deus, cara. O que está acontecendo? Todo mundo vai atacar pelo mesmo lugar. Vambora, carinha, só precisa fechar o portão aí, velho. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Eu tenho uma galera aqui, mas é só que é para morar, não é? Não, não é? Ué, 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 ué? Vamos lá, né? Esse lugar vai ficar assistindo. As muralhas de Juan foram abertas. O exército francês finalmente expôs o coração da fortaleza. Destruam os barcos. Os barcos que abrigavam o exército inglês e expulsaram os inimigos de face. Vamos ver se vai dar, né? Senão eu vou ter que... Recultar a galera de novo. A operância tá meio pesada aqui, velho. Tá vendo o pessoalzinho assim. Por enquanto ignora. Tá vendo o pessoalzinho assim. Por enquanto ignora. Tá vendo? A janela faz o ar por meu exército. Parece que é o que falta, né? Vamo lá pegar ele. Com os ingleses dispersos e as construções em cinzas, os franceses recapturaram a fortaleza de Rua. Carlos VII provou que a França deixara de ser o oponente mais fraco da Guerra dos Cem Anos. Após décadas de disputas sangrentas, a Normandia finalmente retornou às mãos francesas. Na base da bala. O que temos agora aí? Armas de fogo... Alguma coisa que não dá pra ler. Durante o século XIV, a face da guerra na Europa mudaria para a estrela. Graças a uma substância inventada pelos chineses, enquanto procuravam pelo elixir da vida. A pólvora. Armas de fogo medievais. Uma das primeiras armas usadas nos campos de batalha da Europa foi essa. A bombarda. Isso é uma arma de grande, espalha de pedaço 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 de pedaço. Isso é o que se levou do trebuchet. É muito mais fácil de se mover de pedaço 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 de pedaço. Seu design era pura simplicidade, valendo-se das habilidades do produtor do cano. Isso tem pedaço de 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 vários cem anos, e a coisa mais forte é uma coca-crawl ou um brawl no pub em um sábado de noite. Essas coisas são horrendously fracassadas. Uau, estou com a consideração. Com o aprimoramento da metalurgia, os canos podiam ser mais longos, aumentando a precisão e a potência. Além de derrubar muros, essas armas passaram a eliminar soldados, substituindo o arco e flecha. Uma arco típica está se encaixando nesse tipo de material, onde o bolo só vai direto. Então, comparado com um bolo e um arco, isso é muito mais morto. Durante a Guerra dos Cem Anos, houve ainda um precursor para a metralhadora. O Riboudekin. O Riboudekin. Ela pegou vários barros no arco. Essa é a mesma arma que seria muito contra as pessoas, podendo expor a sua arma e atirar grandes números de pessoas em um lugar. O que você disse? A pólvora revolucionou os combates ao longo da Guerra dos Cem Anos, mudando a forma como as batalhas eram disputadas. Para sempre. Braba isso. Ascendência eu já vi, né? Já, como eu lembro da cutscene. Graças à força explosiva dos canhões, os franceses estavam perto da vitória nessa guerra secular. Secular. Numa última tentativa de assegurarem o poder, os ingleses enviaram um novo exército equipado com os fiéis arcos longos. Formigny seria um embate do velho contra o novo para determinar o futuro da França. A batalha de Formiguinha, quer dizer, Formigu... Essa é a última. Nos últimos suspiros da Guerra dos Cem Anos, a Inglaterra se agarrou aos seus territórios no norte da França e enviou um vasto exército para defendê-los. Esse exército encararia a força francesa frente a frente em Formiguinha. O comandante inglês, Sir Thomas Curiel, enviou uma expedição para esmagar os franceses na Normandia. A aldeia de Carantan estava diretamente em seu caminho. A defenda de Carantan é o último homem a cair. Isso é bom. Em um homem menor, os escaraluçadores franceses próximos à Carantan dariam a vida para enfraquecer os ingleses. É meio difícil fazer alguma coisa aqui. Enquanto tivessem lutado bravamente, os escaraluçadores franceses só conseguiram retardar o avanço em dois. Isso é louco. A parte principal do exército francês finalmente chegou ao Vale do Rio. Os franceses agora precisavam localizar e destruir o exército inédito. Mas eles enfrentariam um inimigo muito bem entrincheirado e com diversas guarnições locais. E aí saem na base da porrada da Normandia. E aí saem na base da porrada da Normandia. Se você chegar com os outros bombos batendo aquele lado Os franceses estão destruindo o guarda-são de riqueza E aí, agora sozinho o game para finalizar... As forças francesas encontraram um destacamento do exército inglês atacando a cidade de Valor. Se conseguissem parar o ataque, poderiam obter recursos valiosos. Então vamos parar o ataque. O que é? 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 Aventar a câmara da cavalaria... Eles vão me apoiar que eu ganhei para vocês? Experiência Vem essas unidades aqui Veja as unidades Veja as unidades Veja as unidades Veja as unidades Se será feito, a partir da sua mandatória Assim seja feito Vos três ditos são bem claros Veja as unidades Veja as unidades Veja as unidades Veja as unidades Aparentemente não Testemunhos Veja a возможность Veja as unidades Veja as unidades камedas Nesse Joseph Veja as unidades Seção das unidades Talvez Veja Veja Tentém Veja Veja Vamos esperar a infanteria chegar aqui e a gente avança. É mais uma vila. Mas nada que me ajude. Vamos para a direita ali agora. Eu estou vendo recursos aparentemente deles. A mulher aqui é armadura contra o ataque corpo a corpo agora. É uma mulher aqui. É uma mulher aqui. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Uma foto que o combatedor não faz aqui, né velho? Aí sim! Aí eu gostei! A pausa no pit stop com aquela curinha bacana do Sport Agora eu ganho madeira ou não? Ué, por que tu ganha no olho então? Eu vou me apagar os comandos que nos adviéis Falta só umas 4 unidades! Os cavernos estão prontos! Eu faço a sua recomendação! Eu vou te cair e cair em baixo! Vão te cair e cair em baixo! Obeid se eu iria como a Mando! Eu vou te cair em baixo! Eu vou te cair em baixo! E tudo isso vai avançando com vocês E pronto Pessoal acompanha a gente aí e sucesso Algum monstro está sendo empurrado muito bonito aqui E aí E aí E aí Uma paliçada aqui. Vamos ver o palé. Vamos ver o palé. Vamos ver o palé. A base inglesa em Saint-Savé caiu para as forças francesas. Mas o exército inimigo ainda estava solto. Agora eu acho. Mas o exército inimigo ainda estava solto. A base inglesa em Saint-Savé. 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 Para nós aí meus queridos Aqui deve-se estar bem preparado Ah não, olha aí. Os lobos. Os lobos guardadouros de ouro. Ah, tem vários pedaços de nada aqui. A gente tá salvando, então uma coisa vai acontecer. É. Acho que é o exército inglês, tá? Não. As forças francesas localizaram o exército inglês de Kyrielle em uma travessia de rio próximo à cidade de Forno. Tá, tem lugares melhores pra gente atacar eles. Diversas armas pesadas dos irmãos Bill Ho e outras forças chegaram para ajudar. Cadê as outras forças? Mesmo com seus canhões, os franceses tinham a difícil tarefa de atacar o bem posicionado exército inglês. Não, mas é estranho que a gente vai dar muito mal. Vou dar a volta por aqui. É, vou ter que dar uma voltinha. Tem que dar uma volta pra gente pegar aquela pontinha da esquerda. Tá mais fácil. Agora vocês voltaram a acionar com a surpresa. Que são assim são feitos. Eu faço o seu comandor. Eu vou cortar caminho e derrubar uma paliçada da esquerda. Eu acho que ele vai chegar e vai precisar abrir caminho. Eu vou cortar caminho e derrubar uma palestra. Eu vou cortar caminho e derrubar daí. Eu vou cortar caminho e derrubar. O que você vai fazer, é assim que você vai sair da esquerda. Como você não vai fazer isso? Eu sou o seu comandor. É bizarro. Tem uma mega fortificação aqui e escolher ficar aqui. É bizarro, eles têm uma mega fortificação aqui e escolher ficar aqui. E... Largado, mas ok, né? Então, se será feito, segundo o seu recomendamento. Eu faço o seu recomendamento. O seu estilo é bem claro. É, eu vou morar ele por aqui também. A sua falta não tem rota, né? É sério que não tem rota, velho? Nem se dá. Dei toda essa volta pra nada. Aí é triste. É bom barato de área com a artilharia até... Pelo menos limpar a boa parte desses arqueiros, que tem muito arco longo dentro Que triste que a narradora falou, artilharia e mais algumas unidades, não veio mais nenhuma unidade, então estou largado Engen de siége, isso pode ir Alarçon, preste para o comandamento Os costilhadores estão prontos Costilhadores, nós vamos Então, sejam prontos para o comandamento J.E.Q. Prontos para fazer o comandamento? J.E.V. Dois-je ridê? Estou animado? J.E.V. Apenaseleto... J.E.V. J.E.V. Sejam prontos para aplanamento Engen de siége? Ah, sim! Apenas a pick, me admitem Vamo chegando da volta olímpica que a gente deu só pra aquecer né velho Eu fui totalmente trollado aqui por essa estrada que não leva a lugar nenhum Eu não acho que a gente ganha esse ataque não, eu vou até dar uns 100 aqui Separa essa opção É muito difícil aqui velho Ah, aqui é uma pessoa obediente Os ataques franceses conseguiram tirar a linha de frente inglesa de posição e fazê-la atravessar o rio E aí E aí E aí E aí E aí Ao sofrer perdas, a linha de frente inglesa recuou para o rio do lado do rio É, mas vocês não tem o suporte do lado de vocês, eu tenho Vocês vão recuar, até vocês irem para aquele castelo ali né Eu senti Os franceses receberam a notícia de que seus aliados pretões haviam chegado com cavaleiros e jimites Agora, ambos os exércitos poderiam coordenar o ataque A Bretonha chegou amigos Os Bretões viram uma oportunidade de atacar os ingleses pela retaguarda E aí Deixa eu curar a galera aqui e a gente ataca velho E aí 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 Quando os britões atacaram, os ingleses não tiveram escolha a não ser mover sua linha de frente, abrindo os flancos para o ataque francês. Quem vai sair para a planta? Pode ser que só sobrou a arqueira. Foi o Bretonha! Foi o Bretonha! Foi o Bretonha! Foi o Bretonha! Peridos pelos franceses e bretans, os ingleses recuaram rapidamente em direção a Formigny. Os sobreviventes ingleses entraram em Formigny. Os franceses precisariam tomar a cidade para conquistar a dequilo. Olá, vamos ao menos para o assento. Todos os ingleses procuram. Os ingleses nos tortuos coexas! Os ingleses procuram. Os ingleses procuram. Os ingleses procuram. Uma merveilleuse victoire! Tem um espaço que vai ser um seguro né? A Quinten e todos eles vão batir de nossa vida! De chão! Souda! Vamos nos derrubar os gatos! Eu vou avôo de louer e pequenos! Se todos os estrestes são bomboisados! Se estrestes são bomboisados! Se estrestes são bomboisados! Se estrestes são bomboisados! Nos attendons vos commandos! Engins de siège! Assis, engins! Carvalho! E porquê tudo a tiro? Porquê tudo aterrorizou a pergunta! Observe os guardas daπα copying! Está em mim! Vai ficar qualquer coisa! Não precisamos esperar um. Com нас preparados! Descudebare nossos pedidos! Passarei! Não vamos, né? Chuta o exército que a gente tá ganhando, cara. Daí, Elvis! Capiturado! Com o último exército inglês destruído e os portões de família abertos, a força francesa na Normandia saiu vitoriosa. Suas forças bem organizadas e seu poder de fogo superior tinham aproximado a árdua guerra dos 100 anos de sua conclusão. E aí? Bravo! Essa foi a última missão da França, então, né? Só ver a cutscene final aí, ver se tem um videozinho e aí esperar que lança uma campanha nova, né? Ahn... Fim da guerra e Luminuras. Vamos ver o fim da guerra primeiro, já que a gente tá na... No clima, né, Elvis? Em Formilí, o Troar do Canhão anunciava o fim das ambições inglesas na França. O rei Carlos e os irmãos Bilbao não atenuaram o ataque. E em 1453, os ingleses recuaram para o outro lado do canal. A França estava finalmente em paz. Mais de 100 anos haviam se passado, desde que as primeiras chevauxês inglesas devastaram o território. Os icônicos cavaleiros franceses que lutaram nesses tempos iniciais não teriam reconhecido o próprio exército um século depois. A guerra é a melhor motivação para o nosso tecnológico. Antiga desgraça da França, não era páreo para a artilharia francesa nos últimos anos da guerra. E por volta de 1453, a fronteira da França havia se expandido para abarcar territórios outrora reivindicados pelos ingleses e seus aliados. Após resistir a um século de conflito, a França emergiu como uma nação transformada. O país e seu povo resistiram e se uniram dentro do reino que conseguia se defender. Para abençoar. Contra todas as probabilidades, a França vencera a guerra dos senhores. Antes da invenção da imprensa no século 15, os livros eram meticulosamente copiados à mão. Os de melhor qualidade eram iluminados com cores brilhantes e ouro de verdade. Isso é louco. O texto iluminado não era só questão de aparência. As ilustrações douradas decoravam passagens importantes para destacar seu valor. O ouro foi usado em muitos manuscritos medievales dos dias primeiros, porque era muito caro e indicava que o manuscrito mesmo era valioso. O ouro não indica cavalheoso não seria vindo. O ouro não indica cavalheoso não seria vindo. O ouro não indica cavalheoso não seria vindo. E então, ele parecia como se o livro fosse iluminado. Em manuscritos medievales, ele parece como se fosse ouro sólido. Na verdade, não. O ouro é um ticinho. A aparência sólida é obtida depositando ouro em um bloco de sulfato de cálcio misturado com cola, chamado gesso. A cola do gesso é amolecida, respirando sobre ela. Apenas de água do gesso é relaxado com a bolha. Oh, a compra do gesso é maravilhoso com a bolha. Aí, nós temos três segundos para pegar o gesso. E eu uso um vento que é um pedaço de pylon encerado, só para garantir que o gesso estivesse ligado. Então, a vento é usada para puxar o gesso. Olha, está chegando agora. Está chegando agora bem e brilhante. Meu amigo, que tremenda. Muito bonito, mas caralho que tempo, né? A caixa de tinta medieval continha pigmentos de todo o mundo, como o azul ultramarino do Afeganistão e o ouro-pigmento retirado de crateras vulcânicas. É muito tempo para completar essas miniaturas medievales. Essa, entre um mês e seis semanas, de início até fim. Um livro podia levar anos para ser concluído por uma equipe de ilustradores. Muitos manuscritos medievais existem até hoje totalmente preservados, com cores tão vívidas quanto na época em que foram ilustrados. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL